salve galera, vou mostrar pra vocês, chegou o ar condicionado elétrico pra gente instalar no Scania mostrar pra vocês como que tá sendo a parte da instalação, a princípio ali, bem fácil, prático também coisa rápida, ele vai no lugar do interclima, ligação dele também é muito fácil também e eu vou mostrar pra vocês um pouco de como tá sendo essa instalação aqui como é que ele fica, que ocupa o lugar do interclima aqui dentro da gabina só pra mostrar agora, aqui é como é que ele fica, acabamento igual o interclima esse daqui é como que ele fica, em cima da gabina e aqui ó, onde que ele é ligado, um positivo e um negativo que se acopla quando vascula a gabina esse é o jeito que ele é ligado, simples então, a questão ali agora, a gente vai testar ele mesmo na pista no dia a dia mas nos testes ali ficou top, show de bola preço, questão de preço aquele modelo ali, ele saiu em torno de 6 e pouquinho, 6,200 a 6,500 uma variação porque hoje em dia, tá tendo bastante concorrência então o preço deu uma caída boa diferente de outras marcas aí, aquele modelo ali, é um modelo importado beleza galera? tamo junto aí e aí